o pessoal tudo bem quando de novo tudo bem com vocês aí eu só trouxe mais uma parte que as paredes de fraca de gesto bem se vocês gostam desse canal e ainda não é inscrito clique no botão inscrever-se dá um like bem só não cinco vocês nem ficar por dentro da mais gente colocar nosso canal compartilhe com seus amigos interagem no vídeo de sugestão de vídeo comenta aí também como estava conversando com vocês aí olha só a divisória da parede de gesto aqui é um banheiro aqui é um banheiro é isso aí ó o pessoal que monta isso aí só que é rápido ontem seria é mais rápido que fazer de alvenaria tijolo é só as práticas que você trabalha com elas são velhos entendeu eu acho que depois vem com gesto fora aqui ó tampando esses tampando essas fracas aqui ó e aí e aí e é isso aí pessoal então esse pessoal esse é mais um vídeo coloquei nosso canal aí se vocês gostaram do canal aí e o vídeo é útil para você e clique no botão de inscrever-se e dá um like tudo bem adiciona também o sino e você também fica por dentro de mais vídeos colocar nosso canal compartilha com seus amigos também interagem no vídeo everyday diz sugestão de sugestão de sugestão de sugestão de sugestão de vida comenta aí no suppl da online ajuda bastante aí no canal na usedal canal crescer então isso aí fica com Deus até próximo vídeo tchau Obrigado.